Olá pessoal do canal, e aí como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, com a graça e a paz do Senhor. Eu estou bem graças a Deus, muito feliz aqui no interior, onde estou passando minhas férias. Pessoal, olha como está hoje, machucado. Isso aqui foi uma queimadura de leite de manga, que bateu algum leite de manga aqui, eu me queimei, não vi na hora e ficou aqui. Mas já está saando, está sequinho. Hoje eu já levei uma mangada aqui na testa, eu fui tirar a manga, caiu uma manga na minha testa. E assim vai, eu na busca das mangas aqui. Pessoal, hoje eu vou fazer aqui no sítio a adubação dos meus pés de plantas, meus pés de frutas, e eu vou mostrar para vocês o que eu uso para adubar. Quero mandar um abraço para todos vocês que estão aí acompanhando meus vídeos, que Deus abençoe a nós todos. Pessoal, vocês estão me ajudando demais. Quando você deixa um like, quando você deixa um comentário, estou chegando bem próximo à meta aí dada pelo YouTube para a monetização. Isso primeiro, graças a Deus, e segundo a vocês aí que têm acompanhado meus vídeos, tá? Eu agradeço e mando um abraço para todos, que Deus abençoe a todos vocês. Como eu falei, hoje eu vou dar início aqui à adubação dos meus pés de plantas. Estou saindo agora com o meu esposo, já é bem cedinho, para uma fazenda que tem aqui próximo, para a gente pegar alguns estercos de vaca. Chegando, a gente mostra para vocês como a gente prepara e como a gente vai colocar aqui. A cerola já está aqui, bonitão. Vai ficar mais bonito ainda com essa adubação. Não se esquece, pessoal, de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e bora para o vídeo. Pessoal, acordamos hoje bem cedo. Já fomos ali no cercado de vacas. Nós pegamos esse saco aqui de estrumo. Isso aqui é esterco de vaca. Está seco. Ele serve como estrumo. É um estrumo excelente. Pegamos aqui quase o saco cheio. Meu esposo está aqui improvisando um tipo de ralo para facilitar... Bom dia, pessoal. Para facilitar o... Deixar ele mais ralo, né? Para a gente não jogar o esterco daquela forma que ele vem ali. Ele fica bem seco. A gente vai... Para improvisar, vira aí, tá? É um zinco. Aí ele está batendo com os pregos e aqui fica como se fosse um ralo. Um ralador para facilitar que quando a gente for colocar o esterco nas plantas, seja mais ralo. Aí ajuda melhor na decomposição. A gente está improvisando aqui esse ralador. É. Porque para colocar ele do jeito que está aqui não dá certo, não. Então, teria que ou bater ele com alguma coisa para que ele ficasse bem tipo pó. A gente está fazendo ali aquele improviso ali para deixar eles prontos para colocar nas plantas. Eu já aguei as plantas hoje. Está tudo molhadinho. Já quase no ponto para a gente colocar o esterco. Aí está quase pronto, né, Ricardo? Quase pronto. Vamos já começar a ralar aqui o esterco. Pronto. Gente, o ralador foi finalizado. Foi aprovado, Ricardo? Foi aprovado aí. Olha aí como está ficando o esterco de vaca. Só o pozinho. Há uma riqueza para colocar nas plantas. É. Fazer uma adubação boa para... Deu super certo. Para colocar mais nas plantas. O esterco está seco. Está certinho para ralar. Aí a gente vai ver se consegue também algumas cinzas para colocar na medida certa, né? O esterco com a... Vamos misturar as cinzas com o esterco. Olha, a gente pegou bastante. Acho que vai sobrar ainda. Está aqui, olha. Qualquer coisa a gente deixa em um cantinho, porque de outra vez que a gente vinha, a gente dá outra adubada, né? A gente não pode também colocar demais, porque tem a medida certa, né? Tem que ter a medida certa aqui. O esterco é muito forte. Ele, em grande quantidade, pode danificar as raízes. A gente vai prejudicar as raízes das plantas. Pronto. A gente vai preparar aqui tudo na medida certa para cada pé de planta e mostra para vocês a quantidade que a gente usa. Como os que a gente vai usar? Os pés já estão grandes, olha. Os de laranja, os de acerola. Só no de graviola, que é o menorzinho. A gente vai colocar no pé de manga também. Vai ver se coloca aqui no pé de caju. Só no de graviola, que é um pouquinho menor, que está ali no meio do terreno. Mas os outros são bem maiores e a gente vai mostrar para vocês a quantidade que a gente usa. Olha, pessoal. O meu esposo finalizou aqui de ralar o esterco. Deixa eu mostrar para vocês como ele é, como ele vem. Esse daqui foi do jeito que a gente trouxe lá da fazenda. Está vendo se as fezes de vaca já estão secas? Bem seca. Esse aqui ainda não ralou, porque esse que ele tinha ralado já era suficiente. Aí ela vem assim. Assim não serve para colocar direto na planta, né? Porque está alto tamanho. Aí a gente improvisou um pequeno ralador aqui para ralar ele. Olha, pegou essa placa de zinco, como eu tinha mostrado para vocês agora há pouco. Ele perfurou com prego, aí ficou essa parte aqui, ó, crespo. Aí ele ralou e ficou desse jeito aqui, ó. Só o pozinho, ó. Está vendo aqui? Está bem seco. Pronto para colocar nas plantas. E aqui a gente tem a cinza, que a gente vai usar também. Cinza é excelente para adubo. A gente foi buscar aqui uma casa de varinha. Tem próximo aqui de casa também no sítio. E está aqui. A gente vai usar também para o adubo. A medida que a gente vai usar é esse copinho aqui, ó. Tem cerca de uns 700 ml, né? Para dar um litro. Aí são dois desse, dois desse aqui de esterco e meio de cinza. Aí mistura, aí pode espalhar lá na planta. É, lembrando que o que a gente vai usar é para as plantas já crescidas, né? Esse aqui, ó. Pé de acerola, pé de laranja. Ali tem outro pé de laranja também que a gente vai usar. A quantidade menor que a gente vai usar é no pezinho de graviola. Aí a gente mostra para vocês a quantidade também. Porque não se colocar demais também pode prejudicar a planta. Tem que ir no controle para que não prejudique a planta. E sim, faça com que ela se desenvolva mais e cresça saudável. Pronto, a gente vai colocar elas aqui. Agora eu vou mostrando para vocês. Ó pessoal, são dois copinhos desse que eu coloco. Dois copinhos. E cinza. Esse já é para todas as plantas, é só para uma delas? Só para uma. Cinza, mais ou menos... Quatrocentos ml por meio, eu acho. É, meio copo. Misturo. Tá vendo como ficou, pessoal? Depois que ele ralou, a diferença do lado... De como a gente trouxe o esterco, ó. Ficou só o pozinho. É assim, ó. O adubo ideal para a gente colocar na planta. Isso aqui faz a planta crescer, faz a planta desenvolver muito rapidamente. Vem, pessoal? Bora, vamos lá. Primeiro, Ricardo, é o pé de acerola. Isso. Primeiro, é o pé de acerola. A última vez, pessoal, que a gente fez essa adubagem foi há cerca de três meses atrás, quando a gente veio. É aqui com a mão mesmo. Você vai jogando em volta do... A gente já tinha dado uma molhada, pessoal, antes de fazer essa adubada. Para que pegasse melhor, né, o adubo na terra. Aí, depois que a gente jogar em todos eles, a gente vai dar outra aguada para que o adubo pegue mesmo na terra. Pronto, pessoal. E um deles já foi, né? Isso. Agora vamos nesse pé de laranja aqui. Ó, também está molhado aqui o pezinho dele. Olha aí, pessoal. Esse pé de laranja, ele até tinha dado algumas frutas no ano passado. Só que como a gente não fica aqui direto, a gente vem de mês em mês, aqui é aberto, ó. É tudo aberto. Não é murado, não é cercado. Aí tem muitas crianças que passam. A gente acha que foi alguma criança que retirou as laranjas dele. Verde, verde, não servia para comer. Porque se servisse, a gente não teria pena de dar. Que a gente dá, a gente doa. Não tem... Não é mesquinho para isso. Mas estava verde. Estava nova. A gente ficou morrendo de pena. Mas fazer o quê, né? Aqui é aberto, ó. A criançada passa aqui com frequência. Aí a gente não tem como controlar. Preparou aí, Ricardo? Agora para o pézinho de laranja. Vamos ver se esse ano a gente tem outra safra deles, né? O procedimento aqui é o mesmo, pessoal. Com a mão mesmo você vai espalhando. Bom, estou aí, né? Bota só o... Outro pé de laranja. Pé de laranja. O pé de manga e o pé de... Uma viola. Vamos agora para o pézinho de tangerina. Olha como ele está bonito. Está bem bonitinho ele. Também já aguado no pé, ó. As cascas de manga aqui a gente coloca também. Porque quando ela se decompõe também serve de adubo. Aí agora com esse reforço desse outro. Vou sair daqui da poeira do adubo que... Aqui vem toda no nariz. Pronto. Mais um. A gente vai colocar no pé de manga, não é, Ricardo? Isso. Vamos lá para o pé de manga agora. A gente vai agora, pessoal, para o pézinho de manga. Que está ali, ó. Também coloquei várias cascas de manga no pézinho dele. Eu vou comendo as mangas e jogando ali no pézinho dele. Para quando ela se decompôr também servir de adubo. Olha aqui como ele está. Era para estar mais desenvolvido. Só que como ele não tem a aguação direto. Aí ele está assim, ó. Quase que empacou no tamanho. A terra está bastante seca. Só está molhadinho aqui porque a gente aguou. Agora vamos ver se com esse adubo agora ele se desenvolve mais. Esse daqui a gente chama manga cacho. É uma manga bem amarelinha. Eu gosto demais dela. É bem docinha. Espero que ele se desenvolva logo e dê muitos frutos logo, né? Vamos para o pé de graviola agora, né? Pronto, pessoal. A gente finalizou. Agora vamos para o pé de graviola. Lá a quantidade é menor porque o pé de graviola... Ele ainda não está... Pequeno, né? É, está no início. Ele está no início, né? Para ele você vai colocar o quê, Ricardo? Vai colocar um copo ou menos de um? Menos de um. Metade... Acho que tem uns 300 ml aí. 300 gramas também. E cinza menos também. Um terço... Um terço... Um terço do que eu coloquei de esterco. Um terço. Se eu coloquei a metade... Agora eu vou colocar um terço de cinza. Vou misturar. Vou misturar, pessoal. E vamos lá no pé de graviola. Olha lá. Ele está muito bonito. Eu acho que eu ainda vou cercar ele antes de ir embora. Para... Para que nenhum bicho venha comer ele, né? Porque tem muitos animais aqui que se criam solto. Bode, cabra. Eu tenho medo de comerem ele, ó. Ele está bonito demais. Pronto. Pronto, pessoal. Finalizado. Pessoal, finalizei aqui, ó. A adubação dos pés de frutas. Olha aqui. O primeiro foi o pé de acerola, que já está aqui, ó. Adubado. Aqui agora eu tenho o pezinho de laranja. Também. Vou só dar uma aguada. Para que ele pegue o estrumo no pé da planta. Aqui está o outro também. Pezinho de tangerina. Aqui tem os estercos que sobraram. A gente vai também fazer o pozinho dele e guardar para a próxima vez. A gente faz esse mesmo processo a cada um mês. É o suficiente para deixar tudo adubado. Olha aqui do pezinho de laranja também. Aliás, o pé de manga, né? Pé de manga. E por último aqui o pezinho de graviola. Que está aqui, ó. Bonitão. Pronto. Tudo adubado aqui. Graças a Deus. Agora é só ver o desenvolvimento deles. Se Deus quiser, daqui a alguns dias eles vão estar bem mais desenvolvidos. E o melhor, né? Os que já ali que estão maiores, mas com frutas. Esse aqui ainda vai demorar um pouquinho, né? E o de manga também. Mas os outros é mais rápido. Pronto, pessoal. A adubação finalizada. Vocês viram aí que meu esposo fez todo o processo. Que eu estou com uma pequena irritação na garganta. Acredito que seja dessa gripe que está aí pegando todo mundo. Eu deixei para ele fazer que o adubo solta uma fumacinha das fezes. E eu não quis estar tão próximo para não prejudicar ainda mais. Mas aos poucos a gente vai ficando bem. Com a graça de Deus. E tudo passa, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Espero também que tenham deixado o like. E o comentário no vídeo para mim aí. Que eu vou ter o prazer de ler e responder a vocês todos, tá? Que Deus nos abençoe. Esse foi mais um vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.